Raios e trovões, espirro de nossas constelações E a ignorância de achar que só existe um astro rei Vivemos como um gado, como gado, dentro das cercas da lei Entre as perdas falhei, e ainda falho como galhos secos Como em vários becos, acendem fogueiras, quantas apaguei Enquanto me afaguei, enquanto sentimentos profundos me afoguei A vida é uma entrega, mas não dá trégua, então não me entreguei Decidi viver integral, de degrau a degrau Equilibrando a emoção do racional, de natal a natal Evoluindo de forma natural, vivendo nas minhas trazes Pra causar catarsas e trazer à tona o submerso pensamento surreal Refleti que tantas vezes, tive que parar mas acelerou Reparei que outras vezes, a gente sem usar o meu cérebro Percebi que tantas vezes, achei que tudo é tão efêmero Por isso que outras vezes, essa mensagem não reverberou Mais luz e verões, por menos solidão nas multidões E amores de gridões fazem morrer Declarações te prendem às algemas do querer Apego pelo ser e suas ações O que não acredito não existe pra mim Por mais que seja verdade absoluta pra ti Não acredito que isso vai ter um fim Nada impede meu ser de sentir e nem interferir A vida não dá trégua, não é entregue, então não me entreguei Decidi viver integral, de natal a natal Evoluindo de forma surreal, de degrau a degrau Equilibrando a mente do emocional Vivendo de catarsas pra causar minhas frases E trazer à tona o pensamento submerso e natural Refleti que tantas vezes, tive que parar mas acelerou Reparei que outras vezes, agi sem usar o meu cérebro Percebi que tantas vezes, achei que tudo é tão efêmero Por isso que outras vezes, essa mensagem não reverberou